Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Turcão do Guincho Primeiramente bom dia né, hoje já é dia 28, 28 do 4, agora é 8 e 40, então bom dia Mas, às vezes você vai assistir o vídeo aí de noite ou de tarde Então uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada, não sei que hora que você está vendo esse vídeo Saiu uma remoção aqui, mais uma vez no pesado Vocês viram aí no vídeo passado a remoção do Axor Agora a gente está indo buscar um caçamba no Britador e levar aqui dentro da cidade também Então não tem muito segredo não, é tranquilo Vê se está legal a imagem aí Peraí, deixa eu ajustar aqui Acho que agora está legal Então a gente está num costelejo, esse aqui é um 17, 280 Porém está trucado, então teoricamente ele vira um 24 É, eu falo quase em todos os vídeos pessoal, porque todo dia tem gente nova no canal Todo dia vai chegando gente nova E o cara às vezes não assiste um vídeo de trás, uns vídeos anteriores e tal Aí ele fica meio perdido, né Como acontece direto, né Esses dias mesmo um cara falou assim, num comentário Cara, como é que eu faço para agregar na Porto Seguro Eu vejo aí que seu caminhão É bem arrumado e tal É vídeo antigo Tem quanto tempo que eu não estou na Porto Seguro? Muitos anos, né E quanto que você ganha, cara Com seu próprio caminhão e tal A pessoa acha ainda que eu sou dono de caminhão, entendeu Até coloquei no Instagram Esses dias E não dá, né pessoal Não dá, é Não dá para me ficar respondendo todo mundo também Então eu faço vídeo e no vídeo eu falo para vocês Então eu aconselho Chegou agora, é novo Assiste os vídeos anteriores Bem antigos Né Eu vou ver se eu faço uma Um vídeo Com todas as dúvidas das pessoas E coloca bem no começo Né No começo assim Na página do canal Que aí o cara vai saber Vai saber O cara vai ficar Ligado Vai assistir o vídeo Aí depois ele vai assistir os outros vídeos Né Então vamos nessa aí Estamos no Costela Eu já removi esse caçamba algumas vezes Mas eu nunca gravei Né Acho que é um 11.3 Antigão Lá no Britador Aí a gente vai amarrar Colocar uma cinta E levar depois Para o Ferreira Lima O Ferreira Lima Ela tem Ela tem caçamba, né Caçamba não Ela tem prancha, né Mas não prancha De guincho Prancha Carreta prancha Mas deve estar ocupado Senão ela Ela mesmo que Iria levar Olha a Natália aí No busão Higienizei aqui Já coloquei o meu código Vou sair de segundinha Porque ele está vazio Segunda Já joguei a quarta Quarta Subiu aí o Seletor Sexta Sem pisar fundo Só encostando no acelerador Suavemente Agora aqui Voltar para uma quinta Freio motor Está desligado Sem pisar no freio Vou ligar o freio motor Só para vocês verem A força do bicho Vou jogar uma quarta Terceira Olha o voltinho Fazia tempo que eu não vi o voltinho Trocou a válvula aqui De suspender O eixo Parece que ela ficou boa Agora Você puxa Para cá Abaixa Para cá Sobe Muito mais fácil Do que a outra O farol abriu Mas aqui é 50 por hora A via Então vou dar 50 Sempre aí Respeitando o limite De velocidade Ainda mais Que a gente está Num Um veículo pesado Né Veículo pesado É complicado Precisa parar Não para fácil Então Todo cuidado Aí é pouco Estou tornando aí A cinquentinha Freio motor ligado Sem pisar no freio Sétima marcha Vou voltar para uma sexta Voltar para uma quinta Quinta Baixar o seletor Vou jogar uma terceira Aqui é uma descida Então eu poderia jogar uma quarta Mas vamos na terceira Terceira Aí agora eu venho Quinta Sétima É só deixar ela descer Sempre tranquilão Ó a tia está com pressa Da bise Sétima Voltar para a sexta Novamente Dá para ficar na sexta Não precisa voltar Quinta não A gente vai pegar um trecho De rodovia Ah é Também nem esqueci De me apresentar Tem gente Que não me conhece Meu nome é Demerson Sou motorista De caminhão guincho Tanto no leve Quanto no pesado Minha base Fica em Ituiutava Minas Gerais Como eu falei Anteriormente Sou funcionário Estou na empresa Desde 4 de fevereiro De 2017 Então já tem 4 anos 4 anos E 2 meses O canal Eu criei Com o intuito De ajudar as pessoas Na verdade O canal Como eu falei Eu criei Com o intuito De De gravar E deixar salvo Meus vídeos Então eu deixava Meus vídeos Salvo Uma hora Quando eu quisesse assistir Eu assistia Porém Ao mesmo tempo Eu quis ajudar As pessoas Novas Que estavam chegando No mundo do guincho E tinha dúvida Nunca Que não existia O único canal Assim que existia E até hoje Ainda está firme E forte É o meu Porque as pessoas Acham que É muito fácil Criar um canal Ah Muito fácil Cara Você cria um canal Aí E rapidinho Aí você está Bombando E tal E não é bem assim Eu conheço Alguns canais De guincho Aqui do Brasil Que os caras Tem um conteúdo Legal Mas porém O canal Ainda não cresceu Mas vai crescer Porém Eu conheço Outros Que Criou um canal Até um conteúdo Legal Fechar aqui um pouco Não Se eu fechar Fica muito escuro Criou um conteúdo Tem um conteúdo Legal Só que aí O cara Achou que Tipo Ia estar Bombando Em pouco tempo E desistiu E está há meses Sem postar vídeo Então O único canal Que ainda está firme E forte Desde 15 de maio De 2017 É o meu Certo Então É isso aí Vamos Ir para o Britador E Depois Eu volto Lá Embarcando O caminhão O Britador É ali na frente Entra aqui E vai embora Olha a prancha Deles Aqui Está explicado A prancha Está ocupada A prancha Está ocupada Então por isso Sobrou Para o turcão Do guincho Mataburro Quem não conhece Nunca acha Que para cá Tem um Britador É dentro Uma fazenda E tal Caçamba Passa debaixo Dessas árvores Tranquilo 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 Esses dias aí Quem me acompanha No Instagram Viu que eu vim Buscar uma Kombi Mas eu não cheguei A gravar Para o Youtube Como eu falei Para vocês Tem hora Que eu estou Um pouco Meio desanimado Sabe Com o Youtube Não com vocês De maneira alguma Gosto muito Não tenho Não estou assim Ai está assim Porque de certo Alguém deve ter ofendido Não Eu nem esquento Com isso mais Comentário ofensivo Alguma coisa Eu vou lá Excluo Simples Uma crítica Construtiva Eu vou lá E respondo Numa boa Explico Porque tem muita gente Também que as vezes Vem criticar Mas as vezes Não assistiu o vídeo E Uma crítica Tipo Ah você fez isso Fez aquilo Mas a pessoa Não viu o vídeo Por que eu fiz Por que eu fiz aquilo Então as vezes Eu respondo É E Mas não é por causa disso É porque Sei lá Tem hora que eu Desanimo Desanimo Um pouco as pessoas É O serviço Também está muito fraco Vocês sabem Aqui está muito fraco Essa semana Parece que está um pouquinho Melhorzinho Mas semana passada Por exemplo Teve uns 3 dias Que não fizemos nada Então É A gente fica Meio que assim Para baixo Aí tem hora Que eu tenho vontade De De Ir para a carreta Né Vontade de ir para a carreta Aí a gente fica naquela Né É Mas quanto isso A gente vai Continuando aqui De boa Então vamos nessa Aí já já A gente volta Me segue no Instagram Turcão do Guincho Lá eu posto dia a dia Stores E em breve Terá sorteios Valeu Aparentemente Parece que Parece que Esse vermelho Aqui Vai falar para mim Parece que era o azul Mas vamos lá Oi Puxa Não Falou para levar Para a feira Lima Para lá E Muito óleo, vamos aqui pela ponta né, pegar o correntão Vamos usar a gambiarra aqui Vamos usar a gambiarra aqui Pra mim eu tinha entendido eles falarem que era o azul Pra mim eu tinha entendido eles falarem que era o azul Que o azul de vez em quando a gente leva né, porque lá embaixo o azul tá rodando normal Essa aqui tá estragada É Quer me sujar não né? Tem que ver Essa coisa tá mais suja do que... Tem que ver... Tem que ver... Tem que ver... Tem que ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está sem ar, né? Está engatado. Soltou? Soltou. Ah, então. Está só engatado, né? Está engatado. 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 Dá pra ir mais uma? Será que dá, turma, não? É, eu acho que não dá, não E não dá pra usar a corrente, não Deixa eu ver É, não dá não É isso aqui A distância Deixa eu ver O chassi dele é alongado, né Aí ele vai bem Geralmente o eixo já vem aqui É curtinho, esse é alongado, é Vê se vai dar, né Vai não Tá pegando ali, ó, tá vendo? Se ele tivesse freio Aí dá pra mim mudar o gancho Mas ele tá sem freio Aí nunca tem que derrer tudo de novo É Se ele tivesse freio, pessoal Segurava ali, ó Vamos pôr uma cinta, pelo menos Vai ter que ir assim mesmo A sorte que Como se diz aqui Não é trecho perigoso que eu vou pegar Então Um trecho curto Aí dá pra ir com ele Desse jeito Só amarrado com cinta Sem corrente E saindo bastante pra fora, né Tá saindo muito Depois eu guardo ela Bom Dá um medo, cara Essas plataformas aqui, elas não... Não é pra esse tipo de peso Pior que esse bicho não é tão pesado, né Mas nossa Olha lá Olha a frente do caminhão empinando lá Você tá doido, velho Plataforma aqui Tem que ser bem mais reforçado Bem mais, bem mais Não, pega não Pega não Muito peso Aqui vai ter que Usar essa cinta aqui Pra galera não enrola Olha lá A zona que faz, ó Aí Vamos perder tempo aqui Desenrolando cinta Até que não tá tão bagunçada, né Mas eu fico grilado com essas cintas Tinha que ter uma cinta mais decente, né Felizmente a turma aí vai grilar comigo Que gato, como é que cinta é essa e tal É o que tem, pessoal Vou fazer o quê? Então antes que você venha criticar Saiba que eu já falei milhões de vezes Mas E que adianta é o que falam Não é? ... olha lá, aí eles dão um nó e não tira esse nó só vai colocar a cinta quando o caminhão tá no chão isso ainda está tudo horrível, nossa se eu puxar mais ela vai abrir, mas ela tá travada aparentemente ali parece serviço pesado é, não é fácil não, isso que quase ninguém quer, motorista aqui 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 Vamos lá. Ah, meus braços. Então vamos assim, né? Deixar um bem grandão. Só vou tirar umas fotos aqui, que a gente já volta. Falando, obrigado. Está tudo em ordem aqui. Eu não estou esquecendo nada. Tudo em ordem, vamos com Deus, né? Então vamos nessa. Tem gente que às vezes fala assim, ah, Tuca, mas você não é católico, não? E tal, nunca vi você falar, Nossa Senhora. Bom, eu não sou católico, mas também respeito quem é. Tanto é que minha esposa é católica. Católica, vai em missa, assiste, tudo. Mas eu não sou. Eu fui criado... Eu não gosto de ficar falando de religião nem política, porque cada um é de uma crença e tal. Mas eu fui criado no... Será que passa aqui, Tim? Não, acho que passa. Vamos ver. Passa de boa. Então, eu fui criado. Minha mãe sempre foi assim, evangélica, né? Então, eu fui criado hoje em dia. Hoje em dia eu não tenho assim uma igreja que eu vou. Ah, vai em tal igreja. Não, eu creio em Deus. Creio muito em Deus. Agradeço aí por tudo. Deus vem sempre aí me abençoando. Vem sempre me ajudando. Em momentos difíceis, Deus vai lá e me dá um gás pra me continuar. Entendeu? Pra eu não desistir. Então, eu creio muito em Deus. É por isso que eu não falo, né? Porque eu não sou católico. Mas respeito quem crê. Você tem que ter a sua fé. E acreditar. Certo? Então, vamos nessa aí. Politicagem também. Eu não conto. Quem que eu votei. Quem que eu sou. Quem que eu não sou. Porque... Acho que isso não tem nada a ver com o canal. Passa de boa, Nazário. Se passou nessa daqui. Dentro da cidade, já passa de boa também. Então, eu não... Né? Pra mim, é diferente. Na verdade, nós... A gente não tem mais... Não tem político que presta. Antes pra isso. Não tem nenhum. Nenhum. Então, vamos nessa. Então, pessoal. Eu poderia ter talvez colocado o gancho. Um num aponto, um na outra. Né? Eu acho que eu vacilei nisso. Talvez dava certo. Mas eu imaginei que ele não ia ficar tanto assim pra fora. Entendeu? Né? Eu achei que dava certo. Mas por fim, não deu. Então, ficou faltando aí uma beiradinha. Mas a gente vai com as cintas aí. As cintas da Vem Presa aí são quatro. Elas não estão aquela... Aquela cinta boa, né? Que se diz, nossa, aqui sim, tá boa. Mas... É o que tem. E é só ir não ir forçando, né? Nosso trecho também aqui é curto também. Não vai pegar viagem nem nada, né? Olha o dano cego. Não tem ninguém aqui. É uma via só. Olha lá. Bichão carregado. Não é tão pesado não. É porque eu acho que o peso tá mais concentrado ali atrás, né? Da caçamba. Mas por isso que eu até fiquei meio com medo da plataforma empenar, né? Sei lá. Tá com reforço, mas mesmo assim, né? Mas ele pesa um peso de um cavalinho. 8.500 quilos. Então, ele tá vazio, eu acho. Acho que não deve ter nenhuma pedra lá dentro. Lá uns pedrão grande, né? Eu acho que não. Se não, ia fazer barulho também. Então. Então, vamos nessa aí. Vamos levar esse bichão aí lá pra Ferreira Lima. Tamo junto. Acho que lá, pessoal, eu não vou gravar. Porque lá, em dentro de empresa, é mais complicado que aqui, né? E às vezes pode ser que o pessoal não goste. Então, vou finalizar o vídeo. Vou descarregar. A ele, pra carregar. Deu um pouco de trabalho pra descer, é muito fácil. Solta as cintas. Põe ele na prancha no chão. E vai soltando no cabo de aço. E só alegria. Então, não tem segredo. Certo? Tamo junto. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti